É hora de falar de beleza e saúde com o Dr. Carlos Cuivin. Você sabe quando é que é a hora de mexer no rosto e fazer um mini lifting, um lifting ou uma cirurgia plástica maior? Pois é isso que a gente vai falar hoje, não é, doutor? Esse é um tema bem importante, bem... Recorrente. Recorrente. E a dúvida de várias pacientes que estão lá te vendo agora ali é... Muitas devem estar pensando, será que é o momento, será que não é? A situação comum que a gente enfrenta no consultório é aquela paciente que trata do rosto, já fez alguns procedimentos, faz o botox, faz um pouquinho de preenchimento, fez um bioestimulador de colágeno, já fez outra forma, já fez vários tratamentos estéticos e está notando que com o passar do tempo, esses tratamentos estão dando um pouquinho menos de resultado, ela já está um pouquinho descontente porque está sentindo o rosto um pouco mais pesado e está notando, olha, poxa, parece que os tratamentos duram menos tempo, eu noto assim que não está fazendo tanto efeito como fazia antes. A maioria das pacientes que vai para um procedimento cirúrgico, puxar um pouquinho o rosto, colar um pouquinho a pele do pescoço, levantar as sobrancelhas, esse é o trajeto. Ela já vem fazendo alguns tratamentos estéticos e nota que a gente tem muito recurso. Muito recurso. Então assim, essa paciente é o normal. Existe aquela paciente que chega no consultório já com uma flacidez bem marcada, aquela paciente que nunca fez muita coisa, nunca consultou muito com ninguém e de repente resolveu fazer uma primeira consulta porque viu uma amiga que fez e tal, e chega lá no consultório com uma flacidez jamais marcada. E essa assim, claramente, é uma situação jamais cirúrgica. E tem aquela paciente que chega cedo no consultório, faz tratamento e vai monitorando e a cada 2, 3, 4 anos ela vai lá, faz uma coisinha aqui, um tratamento não cirúrgico e de repente chega uma hora, ela mesmo já, ó doutora, eu acho que tá na hora de a gente dar uma puxadinha. Claro, já não tá adiantando mais. Tem pessoas que vivem de imagem, que acabam fazendo mais cedo, mas a regra geral é, quando o problema principal do rosto for flacidez de pele e outros tratamentos que tratam a flacidez de pele estão tendo resultado muito parcial ou muito efêmero, assim, durando muito pouco, tá? É o momento onde a gente começa a pensar numa estratégia de cirurgia, tá? Se essa mulher é mais jovem, tem mulheres que tem uma flacidez mais precoce, tá? E o rosto já é bem preenchidinho, então se não tem mais como colocar bioestimulador, preenchimentos, o rosto dela já é marcado, o problema é a flacidez. Essa é a hora que a gente entra com, inicialmente, com os mini-liftings ou com o lifting mais completo. Uma avaliação individualizada, mas assim, tem muita paciente que diz assim, doutor, qual é a idade que a gente pode começar? Depende do grau do problema. Tem mulheres que fazem o primeiro mini-lifting com 40 anos, tá? Tem pessoas que têm uma flacidez um pouquinho mais acelerada, tá? Então, assim, não é loucura, porque a gente faz o lifting que a pessoa precisa, tá? Se ela tá fazendo mais cedo, a gente faz uma coisinha só pra tirar um pouquinho o peso. E provavelmente ela vai fazer de novo, dá-lhe a 10, 15 anos. E durante aquela década, por exemplo, fez aos 40. Ela vai chegar nos 50 super bem, tá? Então, assim, aquilo ali fica. Uma das coisas que a gente faz o lifting, às vezes, é que o resultado é duradouro. E quanto mais cedo a pessoa faz, mais suave a gente é. Então, assim, ela vai ficar suave, mas com o rosto no lugar. Quando a flacidez já é pronunciada, ou quando os tratamentos não estão mais dando efeito, tá? Então, aí a cirurgia entra. E as pessoas, às vezes, ficam preocupadas. Ah, mas eu vou fazer, eu vou ficar muito puxada, eu sou muito jovem pra fazer. Tudo depende do problema, tá? Claro. Então, a gente vai atuando. Quando a gente vai fazer o primeiro lifting, uma mulher de 70 anos, que é uma situação também comum no consultório, aquela pessoa que nunca pensou em cirurgia, porque se achava muito nova pra fazer, vai fazer lá na frente. A cirurgia dela vai ser uma, diferente. A gente vai ter que tirar mais pele, reposicionar mais as coisas. Quando a gente faz uma pessoa mais jovem, 60, 50, 40 anos, a gente faz intervenções menores. Claro. Então, por exemplo, pra quem tá bem e quer só um pouco mais de leveza, a gente faz um procedimento que tu fizeste. Só tira um pouquinho e deixa mais leve o rosto, tá? Eu fiz o mini lifting, pra quem não tá acompanhando, e eu percebi que ele levantou a estrutura do meu rosto. Exatamente. Então, assim, às vezes o objetivo é esse, é ser sutil e atacar só o que a pessoa tá incomodada. Claro. No teu caso, tu fez só o rosto, que era o que tava te incomodando. Achou um pouquinho pesado o rosto, a gente levanta um pouquinho. E foi nessa parte aqui do meio, não é? Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente age conforme a necessidade. mini lifting precoce, uma idade perto dos 40 anos, é muito realizada por artistas, pessoas que vivem de imagem, que elas querem um visual um pouquinho mais jovem, o rosto um pouquinho mais... Um pouquinho fora do mercado também, não é? Exatamente. Muitas pacientes que trabalham com imagem fazem bem cedo. E algumas pacientes perguntam quando se é possível fazer duas vezes. Sim, na média, o segundo lifting é feito 12 anos depois. Quando a gente pega todos os pacientes que fazem duas vezes, normalmente, a gente foi traçar uma média em volta de uns 12 anos depois do primeiro. Então, eu ainda tenho 11 anos. Eu tenho uns 11 anos pra fazer aí no próximo, tá? Então, assim, às vezes a paciente chega no consultório, ah, doutora, eu tô com saudade daquele efeito lá atrás que a gente teve com a primeira cirurgia. Será que dá pra fazer de novo? Dá pra fazer, tá? O segundo lifting a gente tem alguns cuidados diferentes, tá? Claro. O segundo lifting é totalmente pra elevar o rosto. A gente nem tira mais pele, tá? Pra evitar aquele visual muito puxado. A gente solta a pele e levanta e não se remove mais tecido. Então, assim, é um lifting de... A gente chama de refrescamento do resultado só. É, e isso não faz um bem só na aparência, mas faz um bem também no nosso emocional, não é, doutor? Porque a gente se olhar no espelho e se ver com uma aparência, assim, radiante, né? Não vou nem dizer mais nova, porque eu acho que foi esse tempo que a gente queria aparentar uma idade que não tem, né? Mas se tu tá bem dentro da idade que tu tá, eu acho que isso faz muito bem pra gente. Pelo menos pra mim funcionou assim. Semana que vem tem mais doutor que vem pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.